Os meus primeiros contatos com o nosso irmão e companheiro Paulo Rocha foi quando ainda jovens, ele presidente do Sindicato dos Gráficos e o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, nos encontramos em Belém. Conhecemos esta bela cidade, essa bela gente, visitamos vários sindicatos, fomos às palafitas e saí dali com o coração carregado de compromisso, carregado de energia. Depois o nosso Paulo Rocha foi meu líder na nossa bancada, depois o Paulo Rocha virou senador, este nosso irmão querido que hoje completa 70 anos. Ei, companheiro, você é daqueles que, segundo o poeta, são pessoas imprescindíveis. Parabéns, companheiro, líder, meu irmão, Paulo Rocha. Abraço.